Olá pessoas, é a paz dos contos que vocês estão, espero que estejam todos bem. E o vídeo de hoje é como vocês viram aí na capa no título, eu recebi muitas coisinhas aqui, incluindo roupas ou tecidos de cozinha, até pro cabelo de uma portuguesa, gente, uma pessoa muito especial, muito boa, que nos deu, né, bastante roupas de frio, e já abri a caixa, né, chegou de manhã, tentei mostrar pra vocês aí no momento que eu tava abrindo, mas eu tava muito eufórica, e as meninas também estavam à minha volta, fazendo bagunça, então não deu assim pra me gravar pra vocês no momento que eu fui abrindo e vendo cada coisa que ela mandou, né. Mas tô muito, muito feliz, gente, muito, muito agradecida, até perguntei pra ela, né, se eu poderia fazer o vídeo mostrando as coisas que ela nos mandasse, né, e também se eu podia falar o nome dela pra agradecer e tal, e ela autorizou, né, então eu quero muito agradecer, gente, o nome dela é Maria, né, que eu já vi escrito ali na caixa, que Deus abençoe, tô muito, muito agradecida mesmo, muito feliz, né, até o tamanho de roupa certinho com o meu tamanho, porque eu sou um pouco desprovida de tamanho, né, sou bem nanica, então veio assim do tamanho certinho, gente, ai, tô muito feliz, é umas roupas de frio, né, que ela mandou, e muito obrigado, Maria, que Deus te abençoe imensamente, tô muito feliz, o meu esposo também tá muito feliz, muito agradecido, na verdade ele nem viu ainda, né, quando eu tô, no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ainda não viu, né, que ela também mandou algumas blusas de frio, né, pro meu esposo, então ele não viu ainda que ele tá no trabalho, hoje é sexta-feira, então tô bastante feliz, como eu disse aí, né, não cabe no peito tanta felicidade em meio a tantas críticas que eu venho recebendo aqui, né, no YouTube, aparece assim, uma pessoa tão boa, com um bom coração, de nos ajudar, né, nos dando essas coisas, eu tô mega feliz, né, muito agradecida, sempre vou tá orando a Deus, pra que Deus abençoe a tua vida, tá bom, por essas coisas, muito obrigado mesmo, então bora lá, vou mostrar pra vocês, né, o que ela nos mandou, olha, eu vi bastante coisa, gente, olha o tamanho dessa caixa, ó, tava aqui comendo umas balinhas finas, gente, eu amo essas bananinhas aqui, é uma delícia, e lá no Mega China é bem baratinho. Vou começar mostrando pra vocês os outicílios de cozinha, que ela mandou, teve um vídeo aqui no YouTube que, acho que teve uns 4 comentários, né, das escritas aí falando pra me comprar uma colher de silicone, e eu já tava mesmo querendo comprar, porém, né, não tava sobrando verba, e ela me mandou uma colher de silicone, gente, olha que corzinha linda, eu amei essa cor, sério, ó, acaba de madeira, amei, gente, colher de silicone, isso aqui vai ser muito gostoso cozinhar com isso aqui, sério, eu já amo cozinhar, agora eu vou gostar mais ainda, né, e também mandou isso aqui, gente, que é pra pôr na pia, eu só não sei, assim, o que que põe aqui dentro, mas eu sei que é de pôr na pia, ó, vem esse negocinho aqui, ó, dá fundo dentro, aí, ó, inclusive sai, né, e tem essa escovinha aqui também, ó, que veio junto, ó, sei que é pra lavar louça, porque tá escrito aqui, ó, escova, louça, né, então, é pra lavar louça, ali, esfregar ali, acho que as beiradinhas também, da pia em volta, né, ó, esse negocinho aqui também sai, ó, então vou utilizar, né, e com certeza ali na pia vai ser muito útil, e também tem duas de madeira, gente, ó, assim, ó, pra mexer com comida de madeira, tem essa aqui também, ó, ó, ah, que legal, gente, tô muito, muito feliz, vocês não tem noção, como assim, tô com muita, muita felicidade, gratidão e felicidade é o que me descreve nesse dia de hoje, sério. Bom dia. É boa tarde. Boa tarde. Pode ser aqui, ó, aparece aqui, assim, pra cá. Fala. Olá, pessoas. Olá, pessoas. Gente, ela mandou também produtos para o cabelo, porque meu cabelo anda ultimamente bem ressecado, né? É das duas. É isso, é o senhor da mania, tá? E ultimamente meu cabelo, assim, anda bem ressecado, né, por conta da água aqui, que tem bastante calcário, né, me disseram. Então, meu cabelo, desde quando viemos pra cá, anda bem ressecado mesmo, sempre amadinho, assim, ó, com bastante frizz, né? E eu tinha até falado lá nos stories, no meu Instagram, que eu queria comprar um reparador de pontas pra baixar, assim, o frizz, né, com esse cabelinho arrepiado. Enfim, pra hidratar o cabelo, né? E aí, ela me mandou, gente, ai, meu Deus, que amor de pessoa. Ó, me mandou dois, ó, esse aqui é um shampoo, gente, ó, não sei se vai dar pra ver direitinho, por conta da claridade. Mas, ó, esse aqui, ele é um shampoo, né, cabelo rebelde, hábito tratamento, alisamento. Gente, pensa num cheiro maravilhoso, que é isso aqui. Ai, eu não posso com o cheiro. Eu também quero cheirar. É bom. Ai, é muito gostoso. É muito gostoso. Tô doida pra lavar o cabelo, gente, com isso, sério. Uma maravilha, um cheiro maravilhoso. E, enfim, tenho certeza que vai ser muito bom pro meu cabelo. E também veio esse daqui, gente, ó. O meu também, eu quero. É um protetor térmico, inclusive, tem uma chapinha ali, eu acho que eu já até contei lá nos stories no Instagram, né, que ela me segue lá no Instagram e creio que também me acompanha aqui pro canal. Mas, tem até uma chapinha ali, eu não tava usando porque tem que ter um protetor térmico, né, se comprevesse o secador ou a prancha, né, que é a chapinha, precisa ter um protetor térmico, senão danifica ainda mais o cabelo do que já está danificado, né, tipo, o meu cabelo é bem grande, só que tá bem ressecado, né, quando morava no Brasil eu fazia selagem pra baixar um pouco o volume. Ele já é assim, meio liso, natural, porém, eu já fazia selagem pra baixar um pouco o volume, né, que ele tem um pouco de volume, é um do lado assim, meio que o volume eu não gosto. Aí tem uma chapinha ali, eu nem tava usando por conta disso, agora eu vou usar. E, enfim, um cheiro maravilhoso, gente, pensa no cheiro gostoso, alisado, cabelo rebelde, hábito tratamento, ritual. Aí depois eu vou pesquisar direitinho como é que usa, mas pelo que eu tô lendo aqui, é um protetor térmico, proteção térmica, aliso 24 horas, queratina vegetal. Ai, gente, mas um cheiro maravilhoso, isso aqui não, tá de ficar cheirando, sério, muito gostoso. E também mandou esse daqui pras meninas, ó, que é um desembaraçador. É das duas. É, é um desembaraçador pro cabelo, já li aqui atrás, aqui, ó, é pra desembaraçar o cabelo, gente, das meninas. E com certeza, óbvio que vai ser super mega útil também, porque eu tava assim, colocando água dentro de um vidrinho ali, que é spray também, pra poder quando fosse prentear os cabelinhos dela, é molhar um pouquinho com água, porque fica muito seco, então se pentear assim, sem pelo menos molhar com água, quebra tudo e dói, né? É difícil pra desembaraçar. Então, ela mandou isso aqui, que é pra desembaraçar o cabelo das meninas. A gente comprou um docinho, pra mim. Né? Ai, o cheiro também é uma delícia. Ai, tudo tão cheiroso, gente. Olha. Maravilha. Olha só. Dois, dois, só Deus pra, 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 pra retribuir, né? Ela mandou também esse vidrinho aqui, ó, com o liquidozinho dentro, que eu confesso pra vocês que eu não sei, eu ainda não perguntei pra ela, né? Só sei que parece perfume. Perfume. Porque é muito cheiroso. Porque é muito cheiroso. Eu gosto. É uma delícia. Eu não sei se é perfume que tem aqui dentro, mas depois eu pergunto pra ela. Ou é óleo, ou algo assim, mas é muito cheirosinho também, e veio dentro do vidrinho, né? Aí depois eu pergunto pra ela o que que é. Ó, gente, veio bastante roupas, ela mandou roupas de frio, né? E são novas, tem algumas que são novas, e algumas não são. Não que eu me importe, gente, seja usado, seja novo, eu fico agradecida da mesma forma. Mas ela, né, teve o bom coração de comprar algumas peças pra nos mandar, gente. Ai, meu Deus. Enfim. Veio tudo em saquinhos da Shein, tô me sentindo assim, tipo um recebido da Shein. Veio tudo no saquinho da Shein, vou mostrando pra vocês aí. Pelo que eu vi, é uma mantinha, a gente no Brasil fala manta, né? É tipo um cobertorzinho, só que pequeno. Ó, ele é bem fofinho, uma delícia de fofura, gente, pensa que ele é bem fofinho. Que num tecido fofo, gente, uma delícia de fofinho assim, ó, muito, muito fofo. Aí eu penso que é uma mantinha, tipo pra pôr assim, nas meninas, claro, né? Até pra gente mesmo, tô vendo aqui, que fica bem. Mas eu creio, assim, que vai servir bastante assim pras meninas quando a gente sai. Ai, que quentinho, gente, que maravilha. Então, no Brasil a gente chama muito isso aqui, pelo menos eu, né, de manta, sabe? Um cobertorzinho, pequenininho. Ó, dou aqui escrito, tem escrito aqui no papelzinho, que ela comprou, né, pra me mandar pra mim. Ai, gente, muito feliz mesmo. E, enfim, ela mandou essa blusa aqui, ó, que é a blusa térmica, ó, por dentro ela é bem peludinha, ó, e, olha só, é super do meu tamanho, gente, sério. Ó, até o comprimento dos braços. Porque eu sou bem desprovida de tamanho, né, sou bem na nica, então, vem assim, vem no tamanho certo, sabe? Ó, essa é preta, né, é uma blusa térmica, que a gente tem que pôr essas blusas térmicas por baixo de outra blusa de frio, ou de um casaco, até mesmo. Ó, vem essa outra aqui também, gente, ó, que também é uma blusa térmica, ó, e eu tô bastante feliz, porque essa golinha aqui vai ficar, parece muito mais ajustada no meu pescoço do que uma rosa que eu comprei, né, que ficou bem frouxa, assim, no pescoço, eu queria que faça mais apertadinha. até uma escrita falou pra mim apertar, né, um pouquinho com a agulha mesmo, fazer uns pontinhos ali, mas o tempo, né, e a cabeça também não lembra, só lembro na hora que eu vou vestir a blusa. Mas, enfim, ó, parece que vai ficar bem mais apertadinha, ainda não provei, assim, no corpo, né, mas só de ver eu já sei, gente, é o meu tamanho certinho, ó, o tamanho certinho, até o comprimento dos braços, enfim, nessa corzinha assim, bege, perfeita, né, e isso aqui, gente, eu confesso que eu não sei se é uma meia, mas acho que é uma meia, ó, e é bem quentinho também, ó, olha que tecido quentinho, aí vem um parzinho, uma calça térmica, gente, ó, com o pé fechado, né, olha só, nessa cor perfeita, eu amo tipo rosinha, roxinho, pink, essas coisas são minhas favoritas, né, olha só, é uma calça térmica, né, tem uma linda pedudinha também, e é muito útil, né, gente, pra mim que uso saia, vestido, enfim, pra sair, né, em casa eu ainda uso, às vezes, assim, uma calça normal, porém, quando vou sair, né, eu saio sempre de saia, quando vou pra igreja também, e, enfim, isso aqui é muito útil, você pôr lá por baixo, e até mesmo em casa, gente, faz um friozão danado, então, isso aqui é muito útil, ó, rosinha, rosinha não, tipo um roxinho, né, tem essa preta aqui também, gente, ó, olha só, essa aqui é um pouquinho mais justinha, mas também é super do meu tamanho, essa daqui já tem o pezinho aberto, ó, super do meu tamanho, gente, inclusive, a que eu comprei, que eu tenho uma só, né, aí a que eu comprei é dessa daqui, né, aí por dentro também é bem boludinha, ó, são calças, meias calças térmicas, acho que é assim que fala, gente, eu amei esse moletom, eu amei, amei, amei esse moletom, sério, olha isso, olha que linda, ai, gente, perfeito, e é super fofinho por dentro, olha, escrito Las Vegas, ai, gente, amei, amei, muito linda, 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 então essas roupas, é, ela comprou, né, pra mim, e me enviou, olha aqui que ela até escreveu nos papelzinhos, é usada, pouco usada, porém aquelas ali, ela falou que comprou, né, pra mim, e assim, só gratidão, né, gente, orar sempre pra que Deus abençoe a vida dela, e essas aqui, ela escreveu num papelzinho que é usada, mas que também não me importe nem um pouco, né, e, ó, bem quentinha, gente, olha, eu amo essas brusas assim, de tricô, sabe, ó, muito quentinha, sabe, um tecido tão gostoso, e, é muito bom pra usar assim, nesse dia frio, né, porque aqui tem dia, hoje mesmo, tá fazendo zero grau de manhã, gente, tipo, muito frio, né, e essas brusas assim, ó, que põem por cima, muitas das vezes acabam sendo pesado, pra mim ficar com elas assim, na hora de dormir, por exemplo, e, olha essa, gente, que linda, de florzinha, verdinha, essa é grande, a mãe da mamãe, olha só, as meninas, graças a Deus, tão bem de roupinha de frio, né, que nem eu mostrei aqui já no canal, que elas ganharam bastante, né, então, tem o suficiente, graças a Deus, amei essa blusa, gente, ela mandou também, gente, uns vestidos, lindos, eu amei, sério, ó, esse aqui, ele é de manga, ó, vestido de manga, e de gola alta, ó, eu, por enquanto, não sei se eu vou conseguir usar, a não ser que ele dá pra tirar o peito pra fora, porque onde eu vou, eu tenho que ir com alguma roupa assim, que dá pra tirar o peito pra fora, por causa de amamentar a kesmer, né, então, mas mesmo assim, depois eu vou, vou vestir, ver se é abaixo assim, pra fazer conseguir tirar, pra amamentar a cria, né, mas é lindo, gente, eu amei, olha, tem outro vestido também, gente, ó, eu achei lindo, lindo esse vestido, tem essa parte aqui de couro, eu achei perfeito, ó, ele é bem, é bem assim, é, grande, ó, só que acredito que vai ficar bom em mim o comprimento, né, porque eu sou pequena, olha só, gente, ele é muito lindo, aí coloca assim, ele é aqui aberto, né, mas coloca assim uma blusa por baixo, e pronto, tá pra usar de boa, ótimo, gente, umas camisas para o Tiago, aqui na verdade fala camisolas, né, que nem ela falou que ia mandar umas camisolas para o Tiago, né, de frio, porque o Tiago é o que menos tinha a blusa de frio, né, ainda mais que ele usa bastante pra ir trabalhar, põe assim, tipo, ele põe umas três blusas, porque de manhã, gente, é muito frio quando ele sai, né, de tardezinha assim, esquenta um pouquinho, mas quando ele sai de manhã, é muito frio mesmo, hoje mesmo tá a zero grau de manhã, você tem que ter noção, tem que estar menos um, menos dois, tá muito frio, e aí ela tinha perguntado, né, se podia mandar umas camisolas, se a gente queria, eu falei que sim, né, que é muito útil, a gente precisa, e então, aí ela falou que ia mandar algumas coisinhas a mais também, inclusive os produtinhos de cabelo, e é esse saco aqui, ó, então vou mostrar pra vocês, é de blusas, né, para o Tiago, blusa de frio, inclusive com etiqueta, gente, tem duas aqui que é bem nova, né, é bem nova não, acredito que ela, né, e comprou assim, como comprou aquelas outras lá, é, pra mim também, olha só, um tecido gostoso, bem quentinho, ó, e é o tamanho certo do Tiago, gente, por mais que fique assim, um pouquinho maior, mas blusa de frio, é, pra aquecer, tem que ficar um pouquinho maior mesmo, não pode ficar tipo justinho assim, do mesmo tamanho, sabe, bom que seja um pouquinho maior mesmo, mas eu acredito que seja bem do tamanho dele, pelo que eu tô vendo aqui, ó, mas quando chegar ele prova, mas tenho certeza que ele vai amar essa daqui, gente, porque ele gosta muito de roupa preta, e, ó, tenho certeza que ele vai amar essa daqui, ó, ela é assim, e é super do tamanho dele, sério, ela tipo, acertou em cheio nosso tamanho, porque o Tiago, tipo assim, não é tão alto também, né, ó, movimento dos braços, e é bem quentinha, gente, tem sido muito gostoso, vai, vai ficar bem confortável e quentinho, e essa daqui também, gente, ó, aqui pra ele trabalhar, vai ser ótimo, né, pra ponhar assim por debaixo de outro boletom e tal, teve até um papelzinho ali, que aqui, nesse frio, a gente sempre tem que usar uma blusa mais quentinha por baixo, né, e eu, tipo, tô sempre assim, é, vocês veem aqui nos vídeos, às vezes lá no Instagram também, com a blusinha às vezes normal dentro de casa, né, e não pode, tem que estar sempre com roupinhas assim, bem aquecidas, ó, tem essa daqui também, e tenho certeza que vai servir muito nesse frio, né, pra ele, ó, tem essa daqui também, isso, gente, foi o meu recebido, né, que eu recebi hoje logo pela manhã, ai, gente, tô tão feliz, assim, muito agradecida, fiquei emocionada quando ela disse que via essas coisas, e quando chegou ali a caixa, aí eu, tipo, fiquei, meu Deus, como existe pessoas, né, com coração tão bom, que mesmo sem me conhecer pessoalmente, mesmo sem nos conhecer pessoalmente, é, assim, teve um bom coração, né, de nos enviar essas coisas, de comprar essas coisas, né, tô doida pra testar esses produtinhos aqui, que eu achei muito cheiroso, gente, muito, muito cheiroso, uma delícia, e assim, tô muito feliz, né, muito agradecida, que Deus te abençoe novamente aqui, e deixar meus agradecimentos, né, porque pessoas assim, a gente sabe que é meio difícil de encontrar, né, mas graças a Deus, Deus tem abençoado bastante, né, que pessoas assim, tenham aparecido no nosso caminho, que nem os senhorios aqui da casa, agora essa portuguesa também, né, que ela se chama Maria, e que Deus te abençoe muito, Maria, muito obrigado mesmo, de coração, só Deus pra lhe pagar, né, por essas coisas todas, olha só, gente, tá tudo aqui no chão, aqui, olha, tanto de roupa, olha isso, e os produtinhos de cabelo aqui, ai, gente, tô muito, muito, muito feliz mesmo, gente, espero muito que vocês tenham gostado, em meio a tantas críticas que eu tenho recebido aqui no canal, né, por não trabalhar fora, por ficar só em casa, cuidando das meninas, Deus abençoar, e aparecer assim uma pessoa, pra nos ajudar, né, pra nos mandar essas coisinhas aqui, e muito agradecida mesmo, muito feliz, né, o que descreve é gratidão, é felicidade, então, que Deus abençoe cada um de vocês, né, por estar aqui comigo, me acompanhando também, mais uma vez, muito obrigado mesmo, Maria, por tudo, e é isso, tchau, manda beijo, Mua! 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 Mua!